Olá, muito boa noite! Está começando a partir de agora, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, o programa Notícias Diárias, levando até você a informação da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E quanto mais o dólar cai em sua cotação, mais a crise imobiliária tem sido destaque nos noticiários norte-americanos. E para tentar amenizar a situação, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto que dá grande ajuda para o mercado imobiliário, que poderá reanimar as agências hipotecárias Fannie Mae e Fred Mac e criar um fundo para auxiliar milhares de proprietários de imóveis a refinanciar as suas hipotecas. A proposta irá para o Senado, onde os líderes democratas estão pedindo uma aprovação rápida para encaminhá-la ao presidente norte-americano, George W. Bush. O projeto também prevê isenção de impostos para compradores de casas, recursos para cidades e estados para compra e conserto de casas hipotecadas e a organização do primeiro sistema nacional de licenciamento para corretoras de hipotecas e autoridades de bancos de empréstimos. A famosa cidade de Los Angeles aprovou uma lei que está dando o que falar. A cidade proibirá o uso de sacolas de plástico nos comércios a partir de julho de 2010, onde conforme foi aprovada uma votação na Prefeitura da cidade californiana, informou hoje a imprensa local. Quando a medida entrar em vigor, os consumidores serão obrigados a utilizar as próprias bolsas para carregar as compras ou a pagar 25 centavos para adquiri-las nos estabelecimentos de comércio, em papel ou em material biodegradável. A iniciativa tem como objetivo reduzir o consumo de plástico na cidade. É melhor ir se acostumando que se a moda pega. Daqui a pouco, as famosas sacolinhas de plástico utilizadas por muitos irão se extinguir do mercado americano. Uma parceria em prol do bem-estar da população nova-iorquina. O fundador da Microsoft, Bill Gates, e o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, anunciaram nesta quarta-feira, dia 23, uma campanha de 500 milhões de dólares para combater o tabagismo no mundo. Em uma coletiva de imprensa, Gates diz que doará 125 milhões de dólares para a campanha, enquanto a Bloomberg anunciou que somará 250 milhões de dólares a seu compromisso já assumido em 2005 de investir 125 milhões de dólares nessa área. Segundo eles, pelo menos um bilhão de pessoas morrerão neste século de doenças ligadas ao tabagismo se o hábito de fumar, por eles chamado de epidemia, não for combatido. A estratégia consiste em apoiar projetos que permitam aumentar os impostos contra o cigarro, mudar a imagem do produto, proteger os não fumantes da exposição ao cigarro e ajudar as pessoas a pararem de fumar. Um mundo sem cigarro, declarou Bloomberg, é um mundo em que as pessoas vivem mais felizes. O estado de Nova York é conhecido por aprovar leis constantemente severas em relação ao antitabagismo. Os maiores destaques em debates políticos entre os candidatos da presidência dos Estados Unidos são a imigração, a economia e a guerra no Iraque. Desta vez, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain, disse na quarta-feira que o Irã representa a maior ameaça da história de Israel, país que seu rival Barack Obama visita na quarta-feira, enquanto ambos disputam o eleitorado judeu-americano. Assessores de McCain realizaram uma teleconferência para enfatizar o fato de que há alguns meses, Obama declarou que estaria disposto a se encontrar com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que já manifestou certa vez o desejo de destruir Israel. Em evento com eleitores na Pensilvânia, McCain disse que o perigo do programa nuclear iraniano, a presença de grupos terroristas nos arredores e as turbulências políticas internas são graves ameaças a Israel. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem muito mais notícias diárias para você, sempre com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E para você é uma boa noite. E para você é uma boa noite.